O homem de hoje precisa estar confortável Confortável pra andar como quiser E pra parar como quiser Confortável pra enfrentar o desconhecido Ou desconhecida Confortável pra ser vaidoso Sem pensar no que os outros vão achar Confortável pra dar a real Resumindo, confortável para o que vier Kildare, para o que vier